Bolinha de churros é um sucesso nas festas aqui de casa. Eu sou a Gi e vou te ensinar agora. Na panela você vai colocar uma xícara de leite, com três colheres de sopa de açúcar, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina e canela é a gosto, tá bom? Aí você vai deixar no fogo até começar a ferver. Quando ferver, você mistura para poder incorporar bem todos os sabores, tá? E vamos acrescentar uma xícara de farinha de trigo sem o fermento. E aí nós vamos misturar na panela, fogo baixinho, cozinhando até virar uma massinha assim, ó, que solta da panela, tá? Tem que cozinhar toda a farinha de trigo. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha na mesa e vamos sovar essa massinha. Começa sovando com a colher, porque a massinha vai estar quente, tá bom? Só para você não queimar a sua mão. E já aproveita, me conta aqui embaixo nos comentários da onde você está assistindo esse vídeo e se você já conhecia essa receitinha. Fica muito gostosa e é muito fácil de fazer. Você vai sovar com um pouquinho de farinha até a massa ficar assim, ó, macia, elástica e sem grudar na mão. E agora é muito fácil. Você vai pegar uma pequena porção da massa, faz uma bolinha e depois um buraquinho ali no centro, tá vendo? Olha só. É muito fácil de fazer. Com o próprio dedo, você consegue fazer um buraquinho ali, mas sem chegar do outro lado da massa, tá vendo? Uma bolinha e depois faz um buraquinho ali, porque esse buraquinho é onde a gente vai rechear com doce de leite. Agora é só levar para fritar no óleo bem quente ou se você preferir, também pode fazer na airfryer, tá? E é só colocar aí até dourar. É muito fácil e eu já vou te garantir agora. Essa massa é sucesso, é deliciosa e ela fica super sequinha. Não é uma massa que encharca de óleo não, tá? Agora eu vou passar no açúcar com canela para dar ainda mais carinha de churros, né? Olha que gracinha, é muito fácil de fazer. O bom é que a gente não precisa de forminha nenhuma para estar fazendo essa receita. Agora eu tenho um doce de leite bem pastoso, bem cremoso aqui e que eu vou rechear. É só ir colocando ali, ó, naquele buraquinho que a gente fez. E olha que lindo! Vocês gostaram? Então compartilha esse vídeo com os seus amigos, curte e me segue. Um grande beijo da Gi, tchau, tchau!